Olá pessoal, hoje a Boca News TV recebe o aerografista Daniel Artes, que tem várias obras espalhadas pela cidade e que inclusive participou das artes que decoraram a nova pista na Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Cinta. Ele vai falar um pouco com a gente sobre o trabalho de aerografia. Daniel, eu queria que você explicasse para a gente primeiro o que é a aerografia e a diferença para outros tipos de técnicas, como o grafito e etc. A aerografia é uma arte bem antiga, vem um pouco antes do grafite. Utiliza-se de compressor, uma pistola, às vezes o aerógrafo, no meu caso eu uso uma pistola de gravidade, de baixa pressão, e são desenhos feitos com jato de tinta. Muito parecido e às vezes um pouco confundido com o grafite, que compõe a arte urbana, é um dos elementos da cultura do hip-hop. Só que o grafite é feito muitas vezes com o pincel, rolinho, mas a maioria das vezes e sempre com o acabamento, com a lata de spray. E a principal diferença então está na técnica. E o resultado, tem alguma diferença marcante? Dependendo do artista, a gente pode se confundir bastante, mas uma coisa que dá para perceber bastante é que o acabamento final da aerografia, eu consigo uns detalhes mais precisos. E quanto às temáticas dos seus trabalhos? A gente viu que esteve agora na Lagoa da Saudade, eu queria que você falasse o que pauta o seu trabalho. Você tem temas ligados à cidade, entre outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre os temas variados, inclusive caricaturas também. Eu fui convidado para fazer um trabalho na Sociedade de Melhoramentos do Campo Grande. E ali eu criei alguns painéis ressaltando alguns pontos turísticos de Santos. Então eu coloquei o pier, o quebra-mar com o monumento, coloquei o bonde. Depois disso apareceu um projeto da prefeitura para decorar uma parede que eles levantaram num campo de futebol no Complexo Marina. E esse foi um painel que eu sou muito realizado com ele, porque foi um dos primeiros que me deu mais trabalho por conta do que eu ia ter que pintar. E pelo tamanho, um painel tem 30 metros por sete de altura. Então ali eu contei, no primeiro plano eu conto como começou a cidade, né? Colocando o cais em vidência, o monumento que tem do estivador, depois a bolsa do café, a prefeitura. E no segundo plano vem os pontos turísticos, né? Eu mostrei a praia, o jardim, mostro o orquidário, a praça da independência, onde todo mundo se reúne para manifestações, para comemoração de títulos de seus times, né? Gostaria que você falasse também os seus contatos para todos que queiram conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e entrei em contato com você. Bom, meu WhatsApp é 974073576, tenho também um Oi, 91187129, e aí embaixo vai aparecer o Facebook e o meu site. Então a gente agradece a presença do Daniel Artes, o aerografista aqui de Santos, com diversos trabalhos pela cidade, e agradecemos quem permaneceu com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!